E no Falando da Brasília de hoje, vamos falar sobre o quebra-vento. Eu estava até pensando se era quebra-vento ou corta-vento, mas é quebra-vento, se não estiver enganado. Pessoal, hoje está um dia um pouco quente aqui na cidade, né? Não tão quente como deve estar lá no Rio de Janeiro, mas está um pouco quente. E essa peça aqui, ó, essa peça aqui, nossa, ela faz maravilhas, pessoal. Ela quebra o vento, né, ou corta o vento, e o vento vem na direção do carona ou do motorista, né, dependendo do banco. E é aquele vento fresquinho que faz uma diferença no nosso bem-estar dentro do carro. Então, os carros novos não costumam vir com esse acessório, né? É um acessório mais da época da Brasília, dos carros de anos atrás. E ele é um acessório muito interessante, muito importante, que deixa a gente fresquinho dentro do carro. É uma belezinha, nem precisa de ar-condicionado. Quando o carro está andando, esse acessório aqui faz toda a diferença. Então, vamos lá.